Estava sentado ali fora, eu estava tomando chimarrão ali, aí eu disse, vai um tempo por água. Aí apagou a luz, aí amanhã eu disse, eu vou para a cama, eu vou dormir, era oito horas, oito e pouco. Eu disse, eu também vou lá. Aí eu estava fazendo uma coisa dentro da cozinha, ali dentro, ali dentro. Aí eu vi uma dessa, olhei, eu estava dentro da água já, entrou água ali para dentro. Aí arrumei tudo, peguei uns pôneis para botar em frente da porta, para não entrar mais água ali para dentro. Aí eu olhei para fora, aquela enxurada aqui para baixo. E veio tudo para dentro do galpão ali. Ah, veio tudo ali para dentro. E não tem mais como trabalhar agora. Não, ali não tem como. Hoje de manhã nós comecemos a recuperação, hoje principalmente para estar em condições, mesmo sendo pregários, mas para estar em condições de traficabilidade, estradas fechadas. E a partir de hoje à tarde, amanhã, nós vamos começar a trabalhar mais nas entradas, vicinais, na entrada de moradores, na localidade dos colonos, né? Que está em uma situação muito, muito complicada mesmo, porque foi uma chuvarada muito forte, em torno de 150 milímetros em meia hora, 50 minutos, né? Então vocês estão vendo mesmo a situação, mas eu creio que se o tempo ajudar, 10 dias a gente faz uma boa recuperação do problema. Tchau. Tchau.